Música Ai gente, cansativo, ótimo! Já tivemos segunda-feira, tivemos ontem, hoje, quarta-feira Não tenho palavras pra tanta coisa boa E se você está gostando dessa semana de palestras aqui do nosso canal Gostaria muito que eu pedi a vocês que se inscrevessem aqui no nosso canal Não custa nada, né? Você clica lá e se inscreve Então, vamos lá, hoje, terceira noite de simpósio Com mais três palestras maravilhosas Vamos lá? Música Olá, meu povo do cangaço na literatura Eu me chamo Tacho Sereno Fui convidado por Robério para fazer parte dessa celebração De festa de mais um ano do canal Então, eu desejo mil felicitações Que Deus possa lhe abençoar da maior forma que puder Que seu canal cresça cada vez mais Que é um canal voltado para a verdade Para a ciência e o compromisso com a cultura nordestina Não é só voltado para o cangaço Cangaço faz parte da nossa cultura Porém, é muito além do que isso Ele fala de toda a cultura do Nordeste Então, Robério, eu desejo toda a paz Toda a luz Muitas bênçãos celestiais E que você continue a espalhar pelo Nordeste E pelo mundo Essa beleza, essa riqueza Que nós, Nordestinhos, temos Então, como eu disse Eu me chamo Tacho Sereno E hoje eu vou falar sobre os bornais Eu sou professor Sou formado em Geografia, Filosofia e Pedagogia Então, surgiu já na universidade Eu ainda, enquanto aluno Como eram esses bornais E como eles faziam Eu queria para mim esses bornais Começou assim Eu querendo esses bornais para mim Então, eu procurei o processo de produção Como era que eles faziam Procurei com amigas bordadeiras Entender aquele processo E elas foram dizendo Que era tudo muito artesanal Eles faziam Através das maquininhas pretas A manivela Como tem nos livros Que a gente percebe Que tem nesses livros Nos livros E aí eu me deparo com a obra de Frederico Que ele fala sobre toda a estética E tem as fotos lá Então, eu queria aqueles bornais Para eu usar no meu dia a dia Que eu achava lindo Então, a gente tem que entender Que existiam dois tipos de bornais A primeira curiosidade é essa Eram dois tipos que permeavam o cangaço O de galão O de galão em si São, já falo Aquele galão É a fita galão Que vai dar a beleza do bornau Ela é quem fica E o bordado Esse é um de mais requinte de luxo Porque quando a gente pega na história do bordado A gente vai entender Que o bordado chega no Brasil Só que o bordado sempre foi visto Como requinte de luxo Desde o cardeal rechilier Que faz aqueles bordados de rechilier Até os bordados convencionais Como a gente chama Bordado livre Que na verdade O bordado do cangaço É o bordado chamado ponto costurinha Certo? Então foi assim O que eles fizeram? Agora o que a gente tem que entender? Quais eram Eu me perguntava Quais eram os materiais? Como era a forma que Eles bordavam? Como era que eles costuravam? Como era o corte? Então eu comecei a pesquisar Muito, 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 muito Isso desde 2012 E aí aparece Robério Que me ajuda Tanto na questão De enviar documentos De enviar Apoio de material Fotos mais detalhadas Como também me ajudou Na questão do maquinário Robério Foi quem me deu Uma máquina industrial E aí eu agradeço Com ela que eu termino De fazer os bornais Bordo E costuro nela Porque existe todo um passo a passo Para fazer Então foi nesse passo a passo Que eu comecei a me pegar E querer entender o que era Primeiramente Os bornais Eles são feitos De tecidos grossos Não existe Bornal Feito De tecidos Finos Não Como hoje Eram tecidos grossos Porque nós estávamos Numa época Que as pessoas Faziam as coisas Para durar Não é como hoje E faz No outro dia Não preste Então eu me perguntava muito Porque A forma que a gente A gente aprende A bordar Que a gente aprende A bordar Seja no Youtube Seja com amigos Seja com alguma Professora de bordado É a convencional A gente borda Fica à frente Bordado do desenho E atrás A costura Então a gente Às vezes Forra aquilo Para esconder A costura Porém O cangaceiro Não era assim A gente percebia Que era uma alça Grossa Porém Atrás Ficava com a linha Branca E era isso Que eu me questionava Como era que Eles faziam isso Então foi através Que o Roberto Me cediu Algumas imagens E aí Eu consegui Chegar A 99% Das réplicas Certo E aí O que a gente Entende O bornal Em si Era esse requinte De luxo Era uma forma De você A mostrar Não existia Essa ideia De uma hora Usar o bornal De galão E agora Eu vou para uma festa E usar o bornal Bordado Não existia Isso é balela Existia o que? A gente produzia Fazia o bornal E usava Cangaceiro Cangaceiro Não tinha armário Cangaceiro Não tinha casa Para dizer Agora o momento De usar tal roupa E agora o momento De tal roupa Não Eles faziam Usavam Tinham aqueles Bornais Justamente para isso Para guardar Uma roupa Um utensílio Do dia a dia Eram de dois A quatro bornais Como a gente sabe Dois maiores E dois menores Quando se fazia Os quatro E aí Eles usavam Assim Não existia Essa coisa Eu vou agora Usar o de galão Agora eu vou usar O de bordado Porque eu vou para uma festa Não Era tudo Muito feito Na hora E usado Na hora O que a gente Entende Como é que surgiu O bordado Dentro do cangaço O cangaço Faz parte da cultura Sertaneja Ali Do sertão Então o bordado Era visto Como requinte de luxo Quem tinham Elas melhores pessoas Que tinham Um dinheirinho a mais Ali no sertão Então O bordado Ele vem Ele já faz Parte da vida Do cangaço Antes das mulheres Entrarem É nesse momento Que a gente percebe Nos fatos históricos Que é quando Lampião e Maria Bonita Se encontram Através de uns bordados De um lenço Ele pede Para ela bordar Pergunta se ela sabe Bordar E ela diz que sabe Então ela borda As iniciais No lenço dele Então a gente percebe Que o bordado Ele já fazia parte Da vida do cangaço Entre das mulheres Certo? E aí a gente vê As fotografias Do bornaldo cangaceiro Medalha De 1925 Da década de 20 Não existia Tanta imponência Como a gente vê Nesses coloridos Florais Então como foi Que chegou Os florais Os florais Chegam A partir do momento Que as mulheres Entram É inegável A memória De Dadai Então Dadai É quem coloca Essas flores Nos bornais E faz para Curisco Como está documentado Na história Ela faz para Curisco E a partir do momento Que Lampião Vê e gosta Todos usam Porém a gente Não pode negar E dizer Que só Dadai É quem fazia As mulheres A maioria das mulheres Costuravam Né? A gente tem relatos Que Maria Bonita Costurava Que Sila Costurava Que Adília Bordava Que ela diz Que cobria Né? Aqueles desenhos Que Maria Bonita Fazia Então isso tudo A gente tem Na própria Nos próprios Remanescentes Que dizem Em entrevistas Que eles fazem Então Além das mulheres Os homens Em si Principalmente Os chefes De subgrupos Sabiam bordar E fazer Esses bornais Então Fica claro Aqui para vocês Entender Que Os bornais Eles são Uma peça De uso Do dia a dia Leva Muitíssimo Tempo Requer Um passo A passo Todo Para ser Original E ficar Parecido Porque Igual 100% Só faz Eles É difícil Você copiar A ideia De alguém E fazer Igual 100% Porém Graças a Deus Eu consegui Chegar A 99% Da ideia Original E agora Eu vou apresentar A vocês Alguns Bornais Algumas Roupas Que se usavam No cangaço Certo Para vocês Entenderem Como era Essa magia Do cangaço Que o cangaço Em si Entra como cultura Nos dias de hoje E o que é a cultura Que as pessoas Não entendem O que significa Cultura Cultura é tradição Gente Se entra Como uma tradição Na questão Da memória Do cangaço Que faz parte Do nordeste Essa memória Do cangaceiro Do valente Não dos crimes Mas da roupa Da estética Daquilo Que relembra Esse passado Isso entra em tradição Isso é cultura Faz parte Do nosso dia a dia Certo? Então Isso É Cangaço E cultura E nós vamos falar Desse lado Bom Do cangaço Que foi a arte Própria Que surgiu Dali É uma arte Como o próprio Federico diz Não tem influência Europeia Nós estamos livres São A arte brasileira Verdadeira em si Então Nós estamos livres Da Europa Nesse sentido Essa arte Mesmo que pouco Valorizada Mas É a arte brasileira Então Eu vou mostrar A vocês Os bornais O bornau de lampião Olha Primeiro A maquininha Que eu bordo É essa A maquininha deles Era uma maquininha De pé Ou de mão A minha máquina De pé É uma máquina Já mais moderna A deles Eles faziam Uma maquininha De mão A manivela Certo? Com tecidos grossos E aqui nós estamos Com o Conjunto Réplica Dos bornais Que se encontrava Na grota de Angico Então O bornau em si É essa Bolsa Essa bolsa Bordada Toda bordada Só não borda Atrás As alças Bordadas Se vocês verem São largas São duras Gente Era isso Que me pegava Porque A deles Não dobravam Tem que ficar assim Você vê que tem Uma cor atrás E na frente Tem outra Que é igual A de lampião Certo? Então O conjunto Dos bornais de lampião São duas bolsas Dessa Aqui Como vocês podem ver Ó Duas bolsas Dessa Aqui atrás Tem outra bolsa Vem A caixa De farmácia Aqui ó A caixa de farmácia Em Flandres Ó Tem que fazer Em Flandres A caixa Como a dele Borda tudo E aí Você vai Aí a pessoa Usa Ela toda Bordadinha E aqui A peça Que se chama A chincha Da cintura Que era a faixa Que passa Na cintura Para segurar Os bornais Na hora que corria Então aqui É A réplica original Dos bornais Que se encontrava Na grota De Angico Que está lá No Instituto Histórico Então Aqui É uma réplica Do vestido De Dadá Aquela foto A gente vê O vestido De Dadá Se vocês olharem A gente vê Que interessante São os galões Ó Isso é que se chama De galão Tem que fazer Todo igual Ao dela Nos punhos Os detalhes E aí O vestido Fica pronto Uma curiosidade Cangaceiro Usava Só azul Só caque Só pólvora Farinha Minha gente A gente tem que entender Que o mundo globalizado Nos dias de hoje No século XXI Eles estavam Em meio ao cangaço Ou em meio ao sertão No cangaço Não eram eles Que iam para a loja Comprar Eles pediam Aos coiteiros Nós temos Na documentação Histórica Que Existiam momentos Que eles usavam O CAC Quando você pega Na documentação Histórica Que eles entram Em Poço Redondo Eles estão em CAC Quando você pega Na documentação Histórica Que eles entram No Juazeiro Do Padre Cícero Eles estão em CAC Sai de azul Porém Não significa Que isso é Um uniforme De escola Que você vai ter Que usar Isso enquanto Você estiver lá Não Eles usavam Um momento De acordo Com o que existia Ali no sertão Então tem momentos Que eles usavam O CAC Que era muito conhecido O azul Também muito conhecido E o que A maioria dos cangaceiros Falam O preferido De Lampião Era esse tal De pólvora Para farinha Que a gente Não conhece Que a gente Não tem Mais Essa produção Desse tecido Então o que Que se faz Para ficar Mais ou menos Parecido A gente Coloca O cinza No lugar Certo Mas existiam Essas cores Então aqui Está uma réplica Também Do bornal De Curisco De 1939 De Curisco São cinco peças Dessa Quatro bornais E a chincha Certo E aí Ele estava Em 1939 Com esse Aqui nós temos Também As luvas Que todos Os cangaceiros Usavam luvas Aqui são as Réplicas Das luvas Do cangaceiro Zé Baiano Usavam Para proteger O dorso Da mão Como a gente Sabe Aqui está Os cantis Alguns cantis Que eu fiz A réplica Esse Dada fez No pós-cangaço Está no acervo De Amaury Foi o filho dele Que me cedeu fotos Eu fiz a réplica Então o que a gente Percebe Que é estrela Por isso E aqui Foi Antônio Rubens Que mandou fotos Do material Que está No Museu Nina Rodrigues Então aqui É outro Campeão Que chegou Com as cabeças E com alguns Materiais Dos cangaceiros Nós temos Mais o que Aqui A jabiraca Que é feita Em seda Não pode ser Feita em outra A jabiraca Em seda Ela tem O próprio corte Sempre tem Que ficar grande Não existe lenço Pequenininho Existiam duas formas Agora o mais Conhecido é esse Tem outro Que é mais reto O corte Agora o que eles Usavam Era mais esse E aí Nós vemos Um dos Dornais Que eu acho Mais bonitos É mais bonito É o meu preferido Posso dizer É esse azul Que Dada fez No pós cangace Para Antônia Mauri E eu consegui Fazer a réplica Né Ela fez Um E a chincha Um e a chincha Se você ver A chincha Ela fez Isso aqui Segura Na barriga Aqui a chincha A chincha Aqui E aqui Para fazer o conjunto A gente faz outro E monta o conjunto E rapidinho Eu vou mostrar A vocês aqui O que são Bornais de galão Né Os bornais de galão Essa é réplica Do cangaceiro sabonete Que se encontra Original No museu De serra talhada Museu do cangaceiro Em serra talhada Então quando se faz Bornais de galão Esses bornais Que são esse galão Você tem que ter Toda uma simetria Quando você pega Nas fotos Existia toda uma simetria Nos ângulos Os ângulos Têm que ficar Perfeitos Ó Os ângulos Têm que ficar Perfeitos Certo Tudo Muito bem Eles costuravam Muito bem Então tem que ter Todo um acabamento Perfeito Igual Pra ficar Igual Dos cangaceiros Réplica São o que? São cópias Então As cópias Têm que ser Muito bem feitas Não pode ser feita De qualquer coisa Então eu respeito A memória Dos cangaceiros E tento Colocar Aqui não é fazendo Alusão A um cangaceiro É fazendo Deixando viva A memória Do cangaço Como cultura Aqui É o O outro Par E a xinxa E aqui O de Zé Baiano Que foi cedido A fotos Por Robério E que eu consegui Chegar a fazer Então é de galão Também Esse Zé Baiano Tem bordados Nós temos Robério Nós temos fotos Nós temos Três modelos Certo De Zé Baiano Tem esse Tem mais dois bordados Um modelo Que se encontra Aqui no Museu De São Cristóvio E o outro Que está No livro de Frederico Então aqui Mais um Um de galão É assim Olha a simetria Dos ângulos Tem que ficar Perfeito Para ficar bonito E aqui Eu encerro É Mostrando vocês Eu faço Desde Eu bordo Aqui Nessa máquina Pretinha E termino Na máquina Mostra aqui Nessa máquina Aqui Que foi A que Robério Me deu De presente Então eu agradeço A oportunidade A Robério De vir aqui Mais uma vez Falar Sobre o nosso Cangaço Sobre a nossa cultura Sobre a beleza Do sertão Certo A beleza Que os cangaceiros Deixaram em questão De arte A arte brasileira Que eles deixaram E assim eu encerro Sim Me considero Um grande Não um grande Mas uma pessoa curiosa Que procura entender A realidade Do que foi Ali No sertão E não me considero Um costureiro Me considero Um artista Segundo Nietzsche E os filósofos A arte serve Para que a gente Não enlouqueça Né Com a realidade da vida Então talvez Seja essa Válvula de escape Que a arte me traz Para que eu Enobreça Meus sentimentos Internos Desejo a todos Muita paz Muita luz E que Nossos dias Sejam abençoados Parabéns Robério Mais uma vez Pelo seu canal Que você continue Que Jesus Lhe abençoe Lhe proteja Lhe dê forças E ânimo Para cada vez mais Você Promover E trazer Ótimos Programas Todos Eu assisto Né E desejo A todos Fica aí Meu abraço E meu muito obrigado Tchau Tchau Lampião Lampião Cadê você Homem de Deus Cadê você Cadê você Olá pessoal Do cangasta literatura Tudo bem com vocês Por aqui tudo ótimo Ei Quem que tá achando Esse começo Eu gostei Tudo bem com vocês Por aqui tudo ótimo Por aqui tudo ótimo A gente tá aqui na Espanha Fazendo uma gira Com o espetáculo Lampião e Maria Bonita E a gente tá muito feliz De tá gravando esse vídeo Aqui Nós somos o grupo Mosaico Cultural E vamos contar um pouquinho Dessa história pra vocês Bom Pra nós primeiramente É uma honra Participar De um projeto Como esse Ser citado Lembrado Pelo maravilhoso Robério E nós pensamos Em o que nós Poderíamos contribuir O Robério nos pediu Pra falar sobre O teatro de mamulengo E o cangaço Então o teatro de luvas O teatro de mamulengo Que é o tradicional brasileiro Ele tem as suas expressões Ao redor do mundo Sempre tem O teatro de luvas Sempre estava espalhado Ao redor do mundo Então na Itália Tem o Puntinela Na Inglaterra Tem o Punch and Judy Aqui na Espanha Tem o Títeri E o Guignol na França E no Brasil Ele veio E se tornou O mamulengo E o mamulengo Ele vem Da presepada E a presepada Vem do presépio O teatro de luvas Se acredita Que os padres jesuítas Quando tentavam Catequizar os índios E os negros escravizados Eles faziam Um teatro de bonecos Para tentar contar Aquela história Porque tu imagina Tinha o problema Do idioma Porque o teatro de bonecos É uma coisa muito antiga E popular Aqui na Europa Então eles levaram isso Para contar Essas histórias lá Uma maneira De criar Uma nova comunicação Com aquele povo Que tinha uma linguagem Tão distinta Dos jesuítas Aqui Falando em espanhol Latim O italiano E lá Aqueles centenas De dialetos Que havia Entre os indígenas E os negros Que foram escravizados Aí no Brasil E aí acontece Que durante o dia Os padres Contavam o presepio E à noite Quando os padres Iam dormir Na escuridão Da senzala Sob a luz das velas Ali Os negros E os índios Vestiam os bonecos E aí nasceu A presepada Que foi a inversão Do presepio E aí Os senhores Da polícia Os coronéis Os padres Passaram de Ao invés de serem lá Os bonzinhos Da história Quando caía Na mão dos negros Obviamente Eles levavam pau Eles levavam topo E aí Dessa desenrolada Acabou que veio Surgiu O teatro de mamulengo Que eu acredito Que inicialmente Não deveria ter um nome Mas em algum momento Vou pesquisar até isso E depois eu mando Para você Se eu descobrir E aí Vem o da mão molenga Da mão molenga Da manipulação Surge o mamulengo E E o mamulengo No Brasil Com muita tristeza Eu digo Ele A gente está perdendo Os mestres mamulengueiros Os mestres mais antigos Estão morrendo Que é uma ordem natural Da vida Porém A gente tem pouco Prosseguimento No âmbito familiar Há gente fazendo Mamulengo No Rio Grande do Sul Tem gente fazendo Mamulengo Aqui na Espanha Mas aí já vem De uma pesquisa Como a nossa Por exemplo Que é da convivência Da admiração Pela arte Mas não Pela decorrência Geracional Que era antes Uma coisa de pai Para filho Não que não existam Existem muitos Mamulengueiros Ainda Filhos Descendentes Destes mamulengueiros Dessa geração Mais antiga Só que Como é Uma atividade Que eles não conseguem Viver E se remunerar Disso Eles não conseguem Dar seguimento Então isso Que é uma pena Não tem a valorização Dessa cultura São poucos Como a Sida Tem que se lutar Muito para conseguir Continuar Com esse legado Porque eles Acabam tendo Que fazer Outras atividades Como todo brasileiro Está na sobrevivência Os mamulengueiros Igualmente E aí E aí acontece Uma coisa Que nós Como nós chegamos Até isso Nós temos Uma origem No teatro De bonecos Que é mais Identificado Com o teatro Que se faz Na Argentina Porque nós somos Gaúchos Estamos ali Muito acerca Da Argentina Estamos mais Influenciados Por ele Porém Nós por 14 anos Viajamos Num projeto Chamado Sese Bonecos Do Mundo Onde nós Convivemos Com os grandes Mestres mamulengueiros Muitos que já partiram E outros vivos Ainda Durante 14 anos E aí nós Convivíamos Nós fazíamos Uma espécie De espetáculo De abertura Para eles Porque a linguagem Do mamulengo Mesmo Dos mestres Tradicionais A gente Por exemplo Lá no Rio Grande do Sul Pouco se entende Pelo fato De que A gente sabe Que tem o sotaque A acentuação O dialeto O dialeto O tipo Das piadas O tipo Do humor E aí Nós fazíamos Uma espécie De abrir Aulas Para os mestres E então Nós estávamos Lá no Rio Grande do Sul Bom gente Agora nós vamos Apresentar O mestre Zé Divina Que é um mestre De Lagoa Do Itainé Ele é Segunda geração Tem depois dele Ele deixou Vários mestres Como legado Ele conta Histórias Assim Assado E tal Então A gente Nessa convivência Quando nós fizemos 10 anos de grupo, nós resolvemos que iríamos montar um novo trabalho comemorativo dos 10 anos e passamos um tempão pensando sobre qual seria o nosso tema, sobre o que nós falávamos. E logo a gente decidiu que iríamos fazer uma história de amor. E a gente queria um tema universal porque a nossa ideia era fazer isso que a gente está fazendo agora, circular por esses festivais da Espanha, porque aqui tem muitos festivais de bonetos, de teatro de bonetos. É verdade, é verdade, ei, Curisco chegando na área, meu povo! É mesmo, Curisco, tu tá aqui curtindo, né? E então a gente pensou, temos que fazer um tema universal, algo que fale sobre amor, foi a ideia, né? Porque principalmente nós estávamos no auge daquela polarização ali de Lula e Bolsonaro, da direita e da esquerda, e pensávamos, bom, mais um discurso de ódio. O que nos une, né? O que pode nos unir? O que que fará nós tentarmos encontrar o que temos em comum, porque as diferenças já estão todas colocadas aí sobre a mesa. Sim. E aí elegemos que faríamos um espetáculo sobre o amor. E aí nos debruçamos largamente numa pesquisa e lemos, assistimos coisas. Shakespeare, Romel e Julieta, Platão. O Banquete do Platão. Eros e Piscic. É, fomos ler e pesquisar e ver filme. E amor, e amor, e amor. E nisso a gente estava de férias. É, de férias, né? A gente estava nessa pesquisa. Então a gente se aprofundou demais. Era de noite, em casa, pesquisando, pesquisando, pesquisando. No meio disso, chega, aparece, obviamente, Lampião e Maria Bonita no meio dessa pesquisa. Não, não, não. Foi bem assim. Foi um dia que a gente estava em casa, já um pouco cansado de pesquisar e não achar o que a gente queria fazer. E eu olho para um quadrinho, um mini quadrinho que eu comprei uma vez numa feira do Recife. Estava pendurado assim em cima da janela. Eu olhei para ele e falei, Lampião e Maria Bonita. E o Rafa me olhou na hora. É isso! E aí, bom, aí eu vou falar uma coisa que até uma certa vergonha, sabe? Né, Maria? Aí nós começamos a pesquisar, compramos livros, fomos atrás. Obviamente, já saímos vendo o Lampião e a Maria Bonita da Tânia. Aquelas filmagens ali dos anos 70, acredito eu. Tânia Alves. Vamos ver o Deus e o Diálogo. Tânia Alves, Tânia Alves, perdão. Tânia Fares é a maravilhosa atriz. Da terreira. Da terreira da tribo. Da Tânia Alves. Fomos ver os filmes do Glauber Rocha. Fomos pesquisar, né? E aí surge o cangaço na literatura. Não, não, não. Daí chegou uma hora e nós pensamos assim, ó. Quer saber? Vamos, vamos fazer assim, ó. Vamos comprar umas passagens e vamos para lá. Vamos lá para a Serra Talhada. A gente tem amigos ali em Arcoveira, de que é do lado. Vamos para a Serra Talhada. Vamos lá ver essa terra, ver esse lugar para a gente se inspirar. Porque no processo de montagem tu precisa te preencher de informações, né? E aí foi o que nós pensamos. Aí nisso eu estou procurando uma coisa, como é que é e tal. E eu acho assim, ó. Os caminhos que Lampião passou, a fazenda, onde houve tiroteio. Aí começamos a ver. Eu falei para ela. Olha, eu encontrei um troço. Tem dois doidos que vão de motinho. Vão lá e filmam uns malucos e dizem aqui, tal tiro. E eles vão. E aí eu me lembro que nesses primeiros episódios, eles encontravam ainda as balas das pelejas. Porque no Brasil a gente tem esse problema de memória que a gente não valoriza, não transforma aquilo num sítio mesmo de pesquisa, de catálogo dos elementos ali. E aí nós começamos a maratonar. Cara, virou o nosso Netflix. Netflix, o cangaço na literatura. A gente via, a gente começou pelo episódio 1 e a gente foi seguindo um depois do outro. Se um dormia, o outro não podia continuar. Tinha que arranjar outra coisa para ver porque a gente queria seguir junto. E a gente assistiu tudo. Tudo, todos. Todos os episódios sem tirar um. Eu quero só voltar uma coisa assim. Nessa convivência com os mestres mamonigueiros, eu nunca vi um boneco de Lampião nem uma boneca de Maria Bonita. Isso eu nunca vi. Lampião e Maria Bonita... Não que não exista, né? Pois então, mas eu vou dizer assim, deve haver, porém eu não vi. O que eu vi foi uns bonecos, porque o teatro de Mamolengo, eles são histórias, a gente chama na Comércia de Larte o Caravaggio, ele tem ali os arquétipos e se contam aquelas histórias. Então, uma vez, um mestre, um malengueiro, me disse que sabia algo em torno de 80 a 100 histórias, que ele decidia na hora qual que ele ia fazer, como ele ia contar, dependendo de como é que estava o público. Então, Lampião e Maria, ou os cangaceiros em si, nos mestres que eu tive o prazer de assistir, não foram poucos, eles eram citados assim. Um boneco, olha, se você fizer essa coisa errada, Lampião vai vir aquele pegado. Aí, ah, não, Lampião... Ou aquela coisa, Lampião tá chegando na cidade. Caramba, vamos embora, sabe? Eles eram citados sempre como isso, como a justiça, como gente que iria agora vai te punir por aquilo que fez o errado. Mas eu não vi um boneco de Lampião, uma boneca de Maria Bonita. Não, que não exista. Mas no teatro de Mamorengo, eles estão ali naquele universo como num lugar imaginário de justiça, de medo, de dinheiro, de riqueza. Agora você vai ficar mais rico do que Lampião. Ah, então sim, agora sim. Agora eu vou... Poder, né? Poder, então assim, não vi Lampião e Maria Bonita fisicamente em nenhum teatro de Mamorengo. Talvez a gente esteja fazendo isso pela primeira vez. Talvez, tá? Mas podem ter mestres que tenham feito e eu desconheço, porque como a gente conhece tão pouco da nossa cultura brasileira, lamentavelmente, acabou que eu não tive esse contato aí. Então, queria dar esse briefing. Até se alguém conhece, que por favor... Por favor, nos apresente, que é tudo que a gente quer fazer. É. E aí, quando nós estávamos fazendo 10 anos, vamos montar um espetáculo. Pensamos nesses itens todos aí, sobre o amor. E não vamos montar, então, Lampião e Maria Bonita, pra valorizar a cultura brasileira. Uma história autêntica brasileira. Pra valorizar o teatro de Mamorengo, que sim, precisa do nosso apoio, da nossa valorização. Quando a gente começou essa pesquisa, a gente viu que a gente não sabia nada da história do Brasil, do Lampião e Maria Bonita, sobre o cangaço. A gente teve que ir a fundo, porque a gente não aprendeu na escola. Mas, Napoleão Bonaparte, sabemos. Por que será? Ó, eu acho que a gente tem uma baita de uma síndrome de vira-lata. E aí, a gente fica o tempo todo assim, ó. Quando é pra assistir a série do Vikings no Netflix, a gente acha o máximo. Aqueles galeguinhos cortando a cabeça de todo mundo. A gente acha, uau, que super! Aí, quando sabe de uma coisa, ah, Lampião lá matou um. Ai, que bandido sanguinário. Napoleão teve três milhões de mortos envolvidos nas suas batalhas. E todo mundo fica, ó, o herói, Napoleão. A gente faz filme. Ah, o filme agora, baita filme, saiu todo mundo, ó, o Napoleão. E nós temos esses heróis, bandidos populares, que não são heróis nem bandidos, são seres humanos, que têm o seu lado bom e o lado ruim, como qualquer um de nós, não é verdade? E a gente fica escondendo, com vergonha, ou simplesmente não vai atrás de saber qual é a nossa história, a memória do nosso país. Ó, e a gente foi chamado aqui pra tentar falar um pouco sobre o Mamulengo e Cangaço. O Mamulengo, ele é composto por personagens que eles são todos bons e maus, eles são todos heróis e vilões, eles são personagens reais, como nós somos. Ou quem tá assistindo assim, não, eu sou só uma pessoa boa, ou não, eu sou só uma pessoa ruim. Nós somos essa completude, ninguém é imaculado. E com relação à história de Lampião e Maria, a história do Brasil, eu acho mais do que tudo, nós tínhamos que encarar isso com a verdade. Com a verdade e não com eu quero transformar o Lampião num herói ou eu quero transformar o Lampião num bandido. E quando a gente vê isso com a história dos outros, com agora bem citado a história do Napoleão, é muito fácil de compreender. Agora, quando a gente traz pra nossa realidade, a gente tem uma baita síndrome de vira-lata. E eu fico vendo, lamentavelmente, que os canais que se prestam a divulgar, a pesquisar a cultura brasileira, como o Cangaço na Literatura e outros tantos, passam sendo atacados por gente desmiolada. Robério passa sofrendo, ah, tu valoriza bandido, fica aí cultuando bandido. Não é cultuar bandido, é a história do Brasil. Quem nem conhece essa história tá fadado a morrer apagado. Isso só divide a gente, o povo brasileiro, esse ódio, essa... E quando a gente traz a história de Lampião e Maria aqui com bonecos, né, obviamente a gente tenta contá-la a história verdadeira, mas de uma maneira mais branda, pra que possa ser de livre acesso a todo mundo. Quando a gente conta a história aqui, a turma cai pra trás. Eles pensam, Adão, como é que vocês inventaram essa história? Não, essa história existiu, essa é a nossa história real do Brasil. Sabe, a história de Lampião e Maria Bonita não perde um centavo pra Romeu e Julieta, não perde um centavo pra nenhuma grande história aí de amor e de guerra. E como a gente diz, é a mais incrível história de amor e guerra jamais vista nesse mundo. tudo, né, e mais do que tudo, assim, eu gostaria de deixar de minha parte aqui um agradecimento a Robério, em especial, a Nininho, ao professor Pernambucano, ao professor Almauri, que já nos deixou, e tantos outros que nos ajudaram a conhecer a história do Brasil, que lá no Rio Grande do Sul, a gente só conhece Lampião e Maria Bonita pelo chapéu, entendeu? Só sabe que Maria Bonita, isso aí, era casada com Lampião, mas a gente não sabe absolutamente nada. Nós deveríamos saber muito mais, muito mais. Muito obrigado ao canal Cangaço na Literatura. Obrigada, Robério. Obrigada, Nininho. Obrigada a todo mundo que traz a nossa história à tona. A gente só tem a agradecer. A gente fez essa pesquisa. A gente ficou anos fazendo, montando esse espetáculo e não seria, a gente não conseguiria, não seria possível se vocês não tivessem nos ajudado com tanto conhecimento. Robério, Nininho, Gabi, daqui a pouco nós estamos aí pra fazer uma vez juntos com vocês na plateia e depois nós poderíamos ter um baita de um bate-papo. Olha, a coisa que eu mais quero é dar um abraço em vocês aí e agradecer corpo a corpo por toda a inspiração e por todas as lições que vocês seguem até hoje nos ajudando a aprender. Muito obrigada e até breve. Olá, amigos do Cangaço na Literatura. Meu nome é Marcelo Fontana. Eu sou quadrinista, eu sou roteirista de histórias em quadrinhos. Também sou editor. Edito quadrinhos na editora Trem Fantasma. Inclusive alguns dos quadrinhos que a gente vai falar aqui hoje, a gente teve a honra de publicar pela Trem Fantasma. Em primeiro lugar, agradecer muito ao Robério pelo convite, pelo espaço aqui pra poder falar desse assunto, pra poder participar desse evento tão importante. E é realmente uma grande honra estar aqui no Cangaço da Literatura porque é um canal que eu aprendo muito. Já aprendi e continuo aprendendo muito sobre o Cangaço, sobre as viagens do Robério pelo Nordeste, suas peregrinações atrás das coisas, de tudo que diz respeito ao Cangaço. Então, é um prazer muito grande, uma honra muito grande estar aqui conversando com vocês. O meu assunto de hoje, que eu fui convidado pra falar, é sobre quadrinhos no Cangaço. É um assunto bem extenso. Felizmente, tem muita coisa, tem muito quadrinho que trata desse tema de Cangaço. Tanto quadrinhos brasileiros, quanto também quadrinhos estrangeiros. Os gringos, os europeus principalmente, se interessam bastante por isso que é verdadeiramente um oeste brasileiro, um oeste brasileiro. Se os americanos têm lá o seu faroeste, com seus índios, seus cowboys, a gente tem aqui no Brasil o Cangaço, com esse ambiente, esse cenário, que em muitos pontos se parecem mesmo com o cenário do faroeste americano, que diz respeito ali aos personagens, ao exótico, ao que é incomum, principalmente lá para os europeus. E aqui no Brasil, a gente, sem dúvida, precisa estudar, precisa conhecer o Cangaço e precisa também que o Cangaço esteja nas nossas obras, no cinema, na literatura e também nos quadrinhos. É bom a gente destacar, antes da gente continuar a nossa fala, nosso bate-papo, na verdade, é que os quadrinhos, muita gente relaciona o quadrinho com o infantil, como é o caso da Turma da Mônica, todo mundo no Brasil cresceu lendo a Turma da Mônica. Então, o quadrinho da Turma da Mônica, Disney, tem também a Turma do Chachado, que a gente não pode esquecer, que é um quadrinho infantil que tem relação com o Cangaço, afinalzinho a gente fala um pouquinho mais sobre o Chachado, do mestre, do Antônio Cedras, mas o que eu estava dizendo é que o quadrinho, ele é muitas vezes relacionado com o que é infantil, o que não é totalmente verdade. Existem quadrinhos infantis? Existem muitos, são muito importantes, mas, assim como acontece com o cinema, com a literatura, com o teatro, com todas as artes, afinal de contas, os quadrinhos, eles são, tem os quadrinhos para o público infantil e tem também os quadrinhos para o público adulto. E a nossa fala de hoje vai focar principalmente nesses quadrinhos relacionados, direcionados, melhor dizendo, para o público adulto. Como eu falei também, o tema é bastante extenso. Se a gente for elencar, se a gente for fazer uma lista de todos os quadrinhos que falam de cangaço, a gente precisaria de bastante tempo para fazer uma análise, ainda que rápida, sobre cada um deles. Então eu separei algumas obras para serem comentadas. A gente vai falar do cangaço na obra de Hugo Pratt, que ele faz duas inserções no tema, que é no seu personagem principal, o Corto Maltese, e posteriormente numa HQ, num quadrinho, que é chamado de O Homem do Sertão. A gente vai falar sobre esses dois. A gente vai falar também do Caatinga, que é do Hermann, é um autor belga, que tratou do assunto na década de 90, e é um clássico, obra muito importante, não só no tema, mas é importante nos quadrinhos europeus como um todo, e a gente vai falar da Mulher de Aba no Rádio Serra Lampião, dos nossos, os brasileiros, Ataíde Brás e Flávio Colim. Então vamos começar justamente falando aqui da Mulher de Aba. Estou aqui com o livro em mãos. A Mulher de Aba foi feita originalmente no iniciozinho da década de 90. saiu na Nova Sampa, na série Graphic Brasil, que é uma série que foi criada para trazer histórias voltadas para um público adulto, com todo um capricho, um requinte no roteiro e nos desenhos, lá no início, então, da década de 90. Esse quadrinho ficou parado, ficou fora de catálogo por um bom tempo. E agora a gente teve a honra de se resgatar aqui pela Trem Fantasma. Falar dessa edição, que a gente tem em mãos, tem inclusive um prefácio, um prefácio genial, que está sendo muitíssimo elogiado, feito pelo Roberto Santos, e tem também um texto feito por mim, em algumas pesquisas que eu fiz sobre o cangaço. A obra em si, ela trata do seguinte, ela trata de uma mulher que teria sido vítima de violência e que ela guarda um cramulhão, guarda um demônio dentro de um imbornal. E com esse imbornal, ela sai à busca do bando de Lampião, que seria o causador das desgraças ali da sua vida. O que a gente precisa, o que a gente não pode deixar de destacar nesse quadrinho, é um quadrinho relativamente curto, são 32 páginas, mas são 32 páginas com a arte magistral do Flávio Collin e o roteiro do Otaí de Brás. O Otaí de Brás, ele é nascido, é uma curiosidade interessante, ele é nascido em Serra Talhada, em Pernambuco, ele é conterrando o Lampião. Então, ele sabe ali do que ele está falando, com certeza ali na infância, durante sua juventude, ele deve ter ouvido muita história ali de cangaço, muita história do Lampião do seu bando. O Otaíde, ele já escreveu de tudo na vida dele. Ele já escreveu conto erótico, quadrinho erótico, já escreveu quadrinho de aventura, de terror, e já escreveu até para super-herói japonês, já publicou na França, na Bélgica, etc. É um mestre, é um dos grandes roteiristas de história em quadrinho que o Brasil já teve. Felizmente, está aí entre nós, está produzindo ainda, é uma alegria a gente ter essa obra em mãos, esse resgate em mãos. A arte do Flávio Collin, primeiro vamos falar um pouco do Flávio Collin. Flávio Collin talvez seja o desenhista mais importante, mais influente do Brasil. É um homem também, é um artista, infelizmente já falecido, mas é um artista que trabalhou com todos os temas possíveis envolvendo o Brasil. Não só o Brasil, mas ele fazia questão, fazia muita questão de ter o Brasil como cenário das suas histórias. E aqui, na Mulher de Abra, tem o Sertão Nordestino, tem o Cangaço como cenário. Nessa obra, o Collin retrata algumas figuras históricas do Cangaço. Obviamente tem o Lampião, o Lampião está inclusive no título da história, o Lampião aparece. Aparece Maria Bonita e aparece também, mesmo que não esteja descrito no roteiro, pelo menos duas outras figuras, que é o Zé Baiano e o Corisco. A gente consegue identificar no traço do Collin que ele usou como referência fotos desses dois cangaceiros dessas duas figuras históricas. Então a gente nota que houve uma pesquisa muito grande por parte do Collin para fazer essa obra. Tanto do cenário, a gente consegue ver ali, desde o Sertão, quanto também na sua caracterização dos personagens, inclusive pegando figuras históricas como referência. E em figuras históricas, aliás, saindo das figuras históricas, é bom a gente abordar também os fatos históricos que tiveram, que inspiraram a história da Taíde Brás e foram retratados aqui em Mulher de Aba no Rastro Lampião. E aí destaque para o evento envolvendo o Zé Baiano, em que ele faz a marcação a ferro nas mulheres. Isso é retratado aqui na história, embora em um contexto um pouco diferente. E aí a gente vê que no que acontece aqui na história, ao invés do Zé Baiano marcar as mulheres, que ele estava próximo ali a marcar, ele acaba marcando um homem que aparece ali na hora. Mas, sem dúvida, foi inspirado no que houve de fato na história do cangaço, esse evento que é tão marcante. Então, continuando esse papo, a gente passa agora para a obra do Hugo Pratt. O Hugo Pratt é um autor italiano e por muita gente ele é considerado o principal, o mais importante artista de quadrinhos do século XX. O Hugo Pratt é um autor italiano e o mais importante artista de quadrinhos do Hugo Pratt. O Hugo Pratt teve uma vida, infelizmente, já é falecido também, mas o Hugo Pratt teve uma vida que é de ficção. A vida dele é comparável às histórias dos seus personagens. E o Pratt passou um bom tempo no Brasil, ele trabalhou na Argentina durante um bom tempo e principalmente nesse período em que ele morava na Argentina, ele passou por vários lugares do Brasil, passou por verdadeiras aventuras no Brasil, inclusive no Nordeste, principalmente em Salvador. Ele morou um tempo, viveu ali por um breve período de tempo em Salvador, mas tem muita história. Tem muita história dele envolvendo Salvador e as vivências dele em Salvador, no Nordeste, também influenciaram bastante a sua obra. E aí, especificamente, nesse álbum sobre o signo de Capricórnio, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o livro ainda não está pronto, mas a gente está com a prova aqui do livro, já serve para nossa referência. Nesse livro, nesse álbum sobre o signo de Capricórnio, Corto Maltese, que é o principal personagem do Hugo Pratt, ele vem para Salvador, ele vem acompanhando ali um jovem inglês que está procurando a sua irmã, que seria filha do seu pai, durante o período que o pai esteve aqui no Bahia, ele vem procurar a irmã dele, que é a Morgana. A Morgana, ela é uma aprendiz de mãe de santo, e a mestre dela, a tutora dela, é a Boca Dourada, que é uma mãe de santo já bastante experiente. Mas não são as aventuras em Salvador que são o nosso tema, mas o fato é que a Boca Dourada, ela dá apoio para um grupo de cangaceiros, e o Corto Maltese, o personagem do Hugo Pratt, ele aceita a tarefa de ir entregar o carregamento de armas e dinheiro para o grupo de cangaceiros. Então ele desce o Rio São Francisco e vai entregar essas armas para os cangaceiros. Os cangaceiros, na obra do Hugo Pratt, eles têm todo um aspecto de revolucionários, diferente do que acontece na história real, na história com H maiúsculo, nas histórias do Hugo Pratt, os cangaceiros têm essa aura de revolucionários, têm um aspecto político na luta dos cangaceiros. E ele vai justamente encontrar um cangaceiro chamado Tiro Certeiro. A história em que o Corto encontra com os cangaceiros é chamada de Samba com Tiro Certeiro. E aí ele se encontra com esse grupo de cangaceiros, participa ali dos movimentos revolucionários, na luta contra a dominação em que os cangaceiros se envolvem, e conhece um outro cangaceiro, um cangaceiro bem jovem, que é o Corisco de São Jorge. Esse personagem acaba sendo bastante importante na obra do Hugo Pratt, porque ele retorna, inclusive, em outra história que a gente vai falar dela. E ele é claramente inspirado, não tanto no Corisco histórico, mas sim no Corisco de Glauber Rocha, que aparece em Deus e o Diabo na Terra do Sol. Tanto pelo nome, o Corisco de São Jorge, quanto também por algumas cenas em que ele aparece, que a gente verifica que são realmente retiradas, praticamente retiradas do filme de Glauber Rocha. E depois de Samba com Tiro Certeiro, envolvendo o Corpo Maltese, o Hugo Pratt faz uma outra história de cangaço, que é chamada de O Homem do Sertão. Essa série, esse O Homem do Sertão, faz parte de uma série chamada O Homem, Uma Aventura. O Homem, Uma Aventura foi uma série publicada pela editora Bonelli, foi idealizada pelo editor Sérgio Bonelli, que, abrindo um parênteses aqui, também tem suas histórias de cangaço. Sérgio Bonelli é criador de um personagem chamado Mr. No, que é um piloto americano que vive no Brasil, ali na década de 30. Vive principalmente na Amazônia, mas faz também suas incursões pelo sertão nordestino e contracena em várias histórias com cangaceiros. Mas o Mr. No a gente vai falar em outra circunstância. Essa série, em que O Homem do Sertão saiu, O Homem, Uma Aventura, ela trazia alguns dos maiores artistas de quadrinhos da época, e foi feita ali entre a década de 70 e a década de 80. Entre eles, entre esses artistas, o Hugo Pratt. Abrindo um outro parênteses, também um brasileiro participou dessa série, que foi o Jô Oliveira. Jô Oliveira, que tem um trabalho também incrível, um trabalho que merece ser destacado, envolvendo cangaço. Entre outros, ele fez a Guerra do Reino Divino e fez também o Homem de Canudos, que tem ali os seus trechos também envolvendo cangaceiros. Apesar de falar especificamente do conflito em canudos, tem alguns trechos que envolvem ali um bando de cangaceiros. Mas o Jô Oliveira a gente vai falar em outras circunstâncias. Merece um programa inteiro só para a obra dele. Mas a gente falava, né, o Hugo Pratt participando ali dessa série, O Homem, Uma Aventura, com sua aventura, com sua HQ, sua história, O Homem do Sertão, que ele volta ao personagem Corisco de São Jorge. E, de novo, bastante inspirado no personagem de Glauber Rocha. Menos, né, novamente, menos no Corisco histórico e mais no Corisco como personagem de Glauber Rocha. Essa HQ, eu tenho uma edição francesa aqui, saiu como A Macumba do Gringo, que não é um nome que eu gosto, acho que não teve a ver com o que trata na história, mas é uma HQ muito bonita também. A gente vai colocar ali algumas fotos. É uma HQ que é mais violenta, tem uma crueza maior gráfica do que costuma-se ter nas histórias do Hugo Pratt, nas histórias em geral e principalmente nas histórias do Corpo Maltese, que tem uma violência mais... Existe, havia violência, mas tem uma violência mais velada. Outra HQ que eu gostaria de falar um pouco com vocês é essa aqui, a Tatinga, do Hermann, de um escritor, um artista belga. É uma história que foi feita em 1997 e já foi publicada no Brasil logo no ano seguinte, em 1998, pela editora Globo. O que destaca nessa história é a arte, principalmente a arte. O roteiro é muito bem feito, um roteiro muito bem construído, fechadinho, que segue ali a cartilha da jornada do herói, da formação, do conflito e até a redenção do herói envolvendo cangaceiros. É um roteiro relativamente básico, mas muito bem construído, muito bem fechadinho. Mas a arte do Hermann, a arte é uma coisa espetacular. Ele coloca ali todos os quadros, cada quadro é uma verdadeira pintura. Ele coloca ali todas as suas técnicas acadêmicas e realmente destaca muito por esse aspecto. Inclusive, ele mostra ali o cenário da caatinga, a caatinga do Hermann é branca. E isso vai até, combina com o nome, que afinal de contas o termo caatinga significa mesmo a mata branca. Então, com certeza, nas pesquisas dele, ele levou isso em consideração e retratou a caatinga como esse deserto, verdadeiramente um deserto branco. Também destaca muito, e de novo a gente vê a pesquisa que foi feita para elaborar essa obra, destaca muito a fauna da caatinga. Ele mostra animais, não só a fauna, mas também a flora, mostra animais, mostra plantas desse ambiente que é tão nosso, que é um bioma único do Brasil, que foi cenário das histórias do cangaço. Antes da gente terminar, o tempo é curto, se a gente pudesse ficar falando bastante tempo, mas antes de terminar, queria só destacar de novo, mencionar a obra do Antônio Cedras, com a turma do Chachado. A gente pode dizer que é uma obra pós-cangaço, ela já é ambientada no período em que o cangaço já está extinto. Mas o personagem principal, o Chachado, ele usa ali seu chapéu de cangaceiro, com as três estrelas, e ele é um neto de cangaceiro, além do nome, que é inspirado pela dança dos cangaceiros. Então, eu tive a honra, tive o prazer de conviver com o Antônio Cedras, nosso mestre, que eu considero um verdadeiro mestre. Já nos deixou há dez anos, faz muita falta, mas sua obra está aí viva, mantendo aí seu legado por gerações e gerações. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Ficou várias coisas aí que a gente pode, quem sabe, já combinar para um próximo encontro. A gente pode falar do Mr. No, do Bonelli, que a gente acabou não falando. A gente pode falar da obra do Chico, que em certo ponto a arte parece bastante aqui com a arte do Hermann, de Caatinga. O Chico tem uma série de cangaço, que é o Carniça, também uma obra espetacular. E, com certeza, o Homem de Canudos, do Jô Oliveira, que a gente pode aprofundar mais também. Então, já fica aí o meu pedido para o Robério permitir a participação em outros eventos futuros. Espero que, com esse papo rápido, eu possa ter instigado a vontade de vocês em ler e fico à completa disposição para responder perguntas, para comentários, para a gente continuar aqui esse bate-papo através dos comentários. Então, muito obrigado e permaneço aí à disposição. Obrigado, Robério, obrigado a todos do Cangasco na Literatura. Voltamos aqui, gente. Eu estou acompanhando com vocês também em tempo real aqui os comentários de vocês. Os comentários da segunda, de ontem, eu tenho certeza que terá muito comentário. Se você não concorreu ainda na segunda e na terça, dá tempo ainda. Tu volta lá e vê e coloca seu nome lá. Hoje estaremos sorteando Tupinanquim novamente. Obrigado aí, Clebson. E também o Quem Matou Delmir Gouveia. Segunda edição do Gilmar Teixeira. Está aqui. Gente, o kit. Como concorrer do mesmo jeito dos outros dias? É só você comentar, já vai estar concorrendo. Você pode comentar, gente, na segunda, na terça e, obviamente, hoje. Obrigado, obrigado mesmo. Amanhã é o nosso último dia de palestras, mas sexta-feira tem uma coisa maravilhosa para vocês. Valeu, tchau. E é isso. Nosso Cangasco na Literatura sempre inovando. Vocês gostam disso? Eu adoro. Valeu, tchau e corta. Tchau. 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 Tchau.